Olá, sou o Jigo Blues e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tradicional Blues Boogie Oogie de New Orleans Um som bem bacana de 12 compasso, onde nós vamos utilizar uma gaita diatônica em dó Tocando esse som com embocadura de sopro de bico e também Tongue Block Mas antes queria lembrar você, se inscreve aqui no canal se não se inscreveu ainda Dá uma curtida para você receber as novidades Toda semana tem vídeo, tem coisa acontecendo e muita coisa nova está vindo por aí Muita coisa bacana mesmo Não me deixe de seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram Tem endereço aqui na descrição para você junto com as tablaturas da aula de hoje, ok? E se você está nesse canal, é porque você quer aprender gaita Você está atrás de dicas, de soluções para os seus problemas, né? De respiração, embocadura, o famoso bente que dá dor de cabeça Então para isso eu lancei um curso de gaita diatônica para iniciantes, tá? Só que não é só para aquele comecinho bobinho não, sabe? É só para o cara que não sabe nada Não, começa do zero e passa por vários exercícios pré-dispostos para melhorar a sua performance Para um entendimento melhor na gaita, né? Para poder fazer as movimentações corretas Coluna de ar, músicas, né? Vai ter acompanhamento com violão E também chegando nos bandes e tocando blues Quer dizer, sai do iniciante e vai até o nível, começa do intermediário Ok? É muito bacana esse curso Tá aí o pessoal que está fazendo Eu estou recebendo os feedbacks E estão gostando bastante Eu fico muito feliz por isso Porque foi feito com muito capricho Eu fiz como eu gostaria de ter sido ensinado Fiz com muito capricho mesmo, tá? Ok? Então quer saber mais sobre o curso? Clica aqui no link do site www.gigoblues.com.br E saiba mais sobre o curso E faça parte dessa galera e sai tocando gaita Beleza? Então vamos lá É o seguinte O Buggy Ugg é um tradicional blues lá de New Orleans, né? Surgiu através do piano primeiramente, né? Então na gaita também nós conseguimos fazer essa levada O Buggy Ugg é uma levada bem marcada, bem marcante, né? Bem compassada, né? Logicamente eu posso tocar um Buggy Ugg de 8 compassos, por exemplo, né? Se pintar esse lance Mas o tradicional é de 12 compassos 12 bear blues, ok? Então tá joia Não esquece que na descrição está a tabulatura para você poder acompanhar Eu estou utilizando uma gaita diatônica em dó Para tocar no tom de sol maior, né? Então eu vou utilizar a segunda posição E eu vou trabalhar aqui uma pentatônica menor Ok? Eu vou trabalhar o si bemol Que é o bend do 3, né? De um semitom abaixo Vou trabalhar com 5 aspiradas, 7 uma menor Vai ter bend no 4 Então vou estar trabalhando também com uma quinta diminuta Então quer dizer que eu estou fazendo uma pentatônica menor A famosa blue note Ok? Então vamos lá Primeiramente o Buggy Ugg é composto pelas frases dentro da escala Então eu começo aqui pelo 2, né? Tá vendo como é que é o esqueminha? Ele vai subindo de 1 grau Cada notinha Sol, Si, Dó, Ré, Fás Aí eu faço o Fa Já desço para o Mi Então ele vai ser bem marcadão Isso foi feito no sopro de bico Agora, se eu fizer no Tongue Block Ele já dá uma engordada Tá vendo? Já deu uma encorpada no som Então vamos fazer o seguinte Vamos ouvir com acompanhamento Um piano Buggy Ugg tradicional Vê como é que fica esse som Então curte aí Tchau 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 Bacana, não é mesmo? Gostou do som? É bem legal Não é difícil Porém existe Então exige que você estude Principalmente o andamento Tocar no tempo Então vamos lá Vou fazer esse esqueminha devagar Primeiramente no sopro de bico E depois fazendo com o Tongue Block Ok? Então vamos lá Sopro de bico Um, dois, três, quatro Agora eu vou fazer com o Tongue Block Um, dois, três Um, dois, três, quatro Né? Você viu que bacana? O Tongue Block ele exige que a gente consiga colocar então a língua de lado aqui Não Dá pra fazer um bend com o Tongue Block também Um pouquinho mais difícil Mas dá Questão de prática E eu tenho a opção de usar O Sol do três soprado Né? Ou fazer com dois aspirados Que é um pouquinho mais difícil Porque daí me sobra apenas o orifício Um aspirado O Ré Pra eu poder fazer esse acompanhamento Ok? Então dá jóia O que é interessante você fazer então Pra desenvolver É catar Fazer primeiramente No sopro de bico Colocar esse andamento em dia aí Pra depois Lançar um Tongue Block E poder tocar no acompanhamento junto Ok? Curtiu? Então não esquece de curtir o canal Se inscrever Pra receber a novidade Tem muita coisa vindo por aí Se liga nesse curso Não perca essa oportunidade O preço tá Xuxu Beleza Ok? Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo